Você quer mudar de vida em 2024 ganhando dinheiro através da internet e está perdido e não sabe por onde começar? Você já deve ter visto ou até mesmo comprado promessas milagrosas de pessoas dizendo que você iria conseguir ficar milionário pela internet. Agora para você que ficou até esse momento, tenho uma boa notícia para te dar. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro pela internet mesmo que você não tenha nenhuma experiência. E o melhor de tudo isso será de graça. Se você deseja mudar de vida em 2024 essa é a oportunidade perfeita. Então não perca tempo. Clique no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e entre para o nosso grupo do Telegram. Te espero lá. Tá? Ah, mas eu acho que é uma geração que já vem com bem menos preconceito. Não vem? Muito mais evoluída, com certeza, graças a Deus. Eles veem a vida diferente, que eu percebo. Então, eles veem o ser humano diferente. Para eles não está importando ter, está importando ser. E todo mundo que é, tem. Todo mundo que é, tem. Então primeiro você tem que ser. O melhor, a pessoa melhor. Você tem que vibrar com a Terra como se fosse, assim, um céu. Na hora que você entender isso, você fica rica sem fazer força. E o que é isso que você falou que a gente está na terceira dimensão e vai para a quinta? A Terra é um planeta de expiação e provas. Expiação e provas. Aqui é expiar os defeitos que nós temos para melhorar e pagar os carmas de vidas passadas e esses. Agora, ela vai passar para a quinta dimensão, que é um planeta de regeneração. Não vai ter mais... Demora uns 50 anos, 60 anos. Mas, assim, aberrações não acontecem mais daqui a 60 anos. Como é a aberração? Tipo, não vai ter tanto pobre. Não vai ter diferença de cor. É uma mudança. Todos serão irmãos. Glória a Deus. Então, é para isso que a Terra está indo, para a quinta dimensão. E aí a quarta dimensão? A quarta dimensão fica. A gente já passa para a quinta. A quarta dimensão é um hospital onde os mortos ficam. E aí, quando você está na quinta e morre? Você vai para a quinta. Em cima da quinta tem a quinta onde você fica. Chama André Luiz, nosso lar. Bem legal. Lá, minha filha. Não tem medo. Porque o medo, pensa bem, quando você fica com medo, é um gelo que te dá na nuca. Ah, eu tenho medo de morrer. Jura? Mas você morre velha. Você tem medo de morrer porque vai deixar os filhos ou porque você tem medo de morrer? Ah, não, porque eu vou deixar. Você não vai deixar filhos nenhum, eles vão estar velhos. Ai, glória a Deus. É, eu sei direitinho quando vai cedo. Não, vocês não vão, nenhuma das duas. Não? Não. Eu espero por lá. Então, assim, o que que acontece? Eita, vai viver muito então. Vai viver. Nossa, escorpião que mais vive, velho. Santa Ana é santa dos velhos. Quanto mais velha, mais saúde, mais tudo, cara. Glória a Deus, Senhor. Santa Ana? E gêmeos, não quer ficar viúva também. Gêmeos morrem mais cedo, mas assim, Santa Ana morre velha. Santa Ana é de noventa para cima. Ainda bem. Mas, então, não pensa na manhã, né? Vive hoje. Não, eu vivo, mas é que depois que a gente virar mãe, dá muito medo, né? Nossa, até hoje eu tenho medo de deixar meus filhos. Eu nem que sou mãe tenho medo. Morro de medo de morrer. Mas medo de morrer, de ficar no caixão ou medo de perder o bem bom? De deixar a vida. O gostoso, né? De deixar, tipo, deixar todo mundo. Fazer todo mundo, um monte de gente sofrer, assim, sabe? Isso é algo trágico. Porque eu vejo como minha morte é algo trágico. Tipo, que eu vou morrer em acidente de carro, essas coisas. Você vê? Não que eu veja, mas eu posso... Ela sente. Não eu dirigindo, com outras pessoas dirigindo. Pode ser que você tenha tido isso em vida passada e está no déjà vu. Você lembra, assim, fala, nossa, estou num carro, alguém vai... Então, sabe o que você faz? Esquece. A morte vem de qualquer maneira. Então, minha filha, para que pensar? Do que vai morrer? Pode ficar doente numa cama. É, eu tenho medo disso também. Não, mas não fica. Esse corpião é forte pra caramba. Tchau, tchau.